Já foi no morrer do dia De eternamente se amar De repente tá caiada Adonde tava posada As avesinha do amor Surge um cavião marvado Passando o pico encurvado Na canarinha e levou Oh canarinha, oh coitado Afoou desesperado Perseguindo o mar feito Depois mais veio voltando Muito triste e saluçando Num gorjá cheio de dor No zóio do canarinho Eu vi moiados cantinho De chorar pelo seu bem Uma dor foi me apertando Os meus olhos foram piscando Sem querer chorei também Chorei pois tive saudade Daquela felicidade Que o destino me roubou O meu viver solitário É targuardo esse canário Que perdeu o seu amor O meu viver solitário O meu viver solitário Eu vi meu viver solitário Que perdeu o seu amor